Já faz o seguinte, antes de você fazer qualquer coisa, amigo São Paulino, amigo São Paulino, amigos torcedores de outros clubes, já pega a câmera do seu celular, já cadastra aí, dá-lhe, nós vamos transmitir com imagens, react, o jogo do São Paulo feminino daqui a pouco, nove e meia da noite. Então, nós vamos fazer assim, vou deixar o link na descrição do vídeo, assista o jogo, o jogo do feminino, do futebol feminino, Santos e São Paulo. E aí você clica lá, vai cair na plataforma Dali, já pode baixar o aplicativo, e aí a gente vai assistir juntos o jogo, minha carinha feia na janelinha e a imagem do jogo nesse link que eu vou colocar pra vocês aqui, ou no QR Code que você tá vendo. Totalmente de graça, tá? De graça, você não precisa pagar nada, a Dali é uma plataforma nova que eu aposto, acredito que vai revolucionar o sistema de transmissões esportivas, então hoje a nossa estreia, já teve aí um jogo antes do Sub-20, eu não pude transmitir por causa dos meus problemas aqui, na correria do dia a dia da minha esposa, mas hoje eu vou conseguir. Então, 9h20 mais ou menos, abre a transmissão, vou deixar o link na descrição do vídeo, você clica lá, a gente assiste, é o pessoal que gosta, que fica falando pra eu fazer react e tal, ainda não tenho condições, no meu coração ainda não tem condições de fazer isso com o time profissional. Mas, com o futebol feminino na semifinal, eu acho que eu não vou morrer, né? Não devo passar tanta raiva assim, então você é meu convidado pra assistir ao jogo do São Paulo junto comigo, fica ali na janelinha, já baixa o aplicativo da Dali, já procura aí, você pode fazer seus comentários, tem vários eventos legais, então 9h30 da noite, não perca, não esqueça, 9h30 da noite começa o jogo, a gente entra no ar um pouquinho antes, tá bom? E nós vamos falar sobre esses reforços todos aí, do São Paulo, a confirmação do Pedrinho, aí teve a história do goleiro, atacante ex-fluminense, nós vamos falar de tudo isso, só quero dar um recadinho pra você do Speed, menor aplicativo pra você se divertir de futebol manager, pra você montar seu time, junte seus amigos, escolha o campeonato, se divirta, totalmente de graça, você vai fazer, monta o campeonato e aí você chama seus amigos, montou o campeonato, aí rodada, rodada, você monta o seu time, rodada, rodada, sai o vencedor e aí você consegue fazer, soma pontos, acumula pontos e vai se divertindo de graça com um joguinho bacana, também vai estar na descrição do vídeo, no link na descrição do vídeo, então baixa o Speed e a gente confere, você confere, se diverte com o futebol, todas as informações de graça, tá bom? Gente, vamos lá, ó só, vamos falar rapidamente sobre o vídeo de ontem, que vocês fizeram alguns comentários que eu queria pontuar, quem falou da dancinha do Brasil é um cara que trabalha hoje na televisão, mas ele não é jornalista, aquele Roy Kane, aquele jogador violentíssimo da Inglaterra e hoje o Vinícius Júnior deu entrevista coletiva falando que vai continuar dançando e o Lallas, aquele zagueiro que jogou na seleção dos Estados Unidos, que cansou de perder do Brasil, criticou esse Roy Kane e falou quanto deve ser lazarenta a vida do cara, que não tem coração, é uma comemoração, é o momento mais importante do futebol e criticou pra caramba e o Vinícius Júnior garantiu que eles vão continuar dançando, a minha opinião sobre dancinha tá lá no vídeo de ontem, vou deixar na janelinha aqui também. Falamos do Pedrinho, né, que ele no final das contas confirmou, falamos do Luizão, que o São Paulo liberou pro West Ham e falamos sobre o meu jogo na Arena Barueri, mais o vexame do tiozinho Barrigudo, vai tá na janelinha, vou deixar como a gente sempre faz, entra aqui, né, na janelinha, tá bom? Olha só, gente, Copa São Paulo, a Federação Paulista divulgou a tabela, São Paulo tá no grupo 17, joga na cidade de Marília, estreia, já nota aí na sua agenda pra você não perder, estreia na quarta-feira, dia 4 de janeiro, 9h30 da noite contra o Porto Velho, no estádio Bento de Abreu, Sampaio Vidal, lá em Marília, transmissão do Sport TV e da Rede Vida. Todos os jogos do São Paulo são no mesmo horário dessa fase de grupos, no mesmo horário e com transmissão. O segundo jogo é contra o CS Paraibano no sábado, dia 7 de dezembro, desculpa, 7 de janeiro, Sport TV e Rede Vida, e o São Paulo encerra a primeira fase contra o Marília, né, contra os donos da casa, no dia 10 de janeiro, que é uma terça-feira, aí só passa na Sport TV. Lembrando, a copinha começa no dia 2 de janeiro, vai até o dia do aniversário de São Paulo, 25 de janeiro, são 128 times em 32 sedes, podem disputar jogadores que nasceram entre 2002 e 2007, quando eu vi esse número que eu confesso que fiquei assustado de como eu tô velho, e o São Paulo foi campeão pela última vez em 2019, naquele jogo dramático contra o Vasco, que abriu 2x0, que o Anthony jogou, e depois o Vasco empatou, o São Paulo ganhou nos pênaltis, caiu um dilúvio no Pacaembu aquele dia, eu tava lá. São Paulo anunciou Pedrinho oficialmente, nós falamos ontem, né, que já tava praticamente encaminhado, ele tinha ido lá pro CT pra fazer aquela foto tradicional com o Cazares, ele tem 23 anos, o atacante de ponta disse que, abre aspas, um sentimento inexplicável vestir a camisa deste gigante, sempre sonhei com isso desde pequeno, estou muito feliz, espero ter muito sucesso aqui, me esforçarei ao máximo para dar alegria aos torcedores. Tomara, Pedrinho, tomara. Eu vi muita gente falando, criticando, eu já vou falar sobre o que eu penso nesses reforços aí. Esse acordo, como a gente tinha dito ontem, um empréstimo por um ano, com opção de compra, os valores não foram divulgados, ainda não foram revelados. Ele teve passagem pelo Oeste e pelo Atlético Paranaense em 2021, pelo Oeste e pelo Atlético Paranaense. Aí, em 2021, foi contratado pelo Bragantino, em fevereiro de 2021, foi emprestado ao América. Fez 34 jogos pelo América e 8 gols. Aí, em setembro, o Bragantino, que era dono dos direitos, vendeu pro locomotivo da Rússia. Ele chegou lá, não se adaptou, pediu pra voltar. O São Paulo não confirmou uma data pra apresentação dele, mas deve ser, junto com o elenco, que volta no dia 14 agora. Tá chegando, né? Lembrando que esse ano mudou tudo. Eu até tava conversando com a minha esposa, que o São Paulo, ela perguntou quando que voltava mais, os vídeos de duas vezes por dia, as notícias do São Paulo, a apresentação dos jogadores. Eu falei que ele em 14 de dezembro ele estranhou. Mas é, 14 de dezembro, por causa da Copa do Mundo. Então, por isso que, né, eles saíram de férias antes e vão voltar antes. Olha só, aí o São Paulo hoje foi anunciado que o goleiro Rafael, de 33 anos, 1,92m, estaria fazendo exames médicos no São Paulo. O São Paulo já teria acertado e vai ser anunciado também aí a qualquer momento. Ele era reserva do Fábio no Cruzeiro, foi pro Atlético em 2022, pouco antes da chegada do São Paulo. Só que aí o São Paulo pediu o Everson, que é titular até hoje, e o Rafael ficou reserva do Everson também. O Rafael fez uma partida só em 2022 e seria um pedido do Rogério Ceni. Não tá confirmado ainda. A mesma coisa, confirmou, a gente fala com mais detalhes no vídeo de amanhã. Confirmando, a gente fala mais. E o São Paulo também estaria interessado, isso eu sei que tá interessado mesmo, no Marcos Paulo, é um ex-jogador do Fluminense, de 21 anos, que tá no Mirandés, da Espanha. Ele tem vínculo com o Atlético de Madrid, e eu garanto pra vocês que existe essa negociação sim, o menino tá perto de ser anunciado. Então, além do Pedrinho, teria esse Rafael, o goleiro, e esse jogador, o Marcos Paulo, que jogou no Fluminense, seriam esses três reforços. Aí muita gente me perguntou, Barolo, o que você acha desses reforços aí? Os nomes pouco conhecidos e tal, esse Rafael é bom, não é bom? Era reserva do Fábio? Ah, e o preço do Rafael seria, não tá confirmado, porque o São Paulo não confirma valores, 5 milhões. Aí o pessoal, é, Barolo, mas não quis pagar 8 no John, que é um goleiro de 26 anos, pagar 5 no de 33, o John tá até mais alto, tem 1,96. Eu acho o seguinte, gente, eu vou ser muito sincero com vocês o que eu penso sobre essas contratações aí. São contratações de um clube que está na situação do São Paulo. São Paulo deve 700 milhões. O São Paulo tem salário atrasado, deve dinheiro pra jogador, direito de imagem pra jogador. A gente não pode esperar medalhão, não pode esperar nomes que vão empolgar a torcida, são esses nomes aí. Eu não vou, eu sempre, eu sempre torço pra que esses jogadores pouco expressivos ou pouco conhecidos, né, que a torcida não se empolga tanto. Eu sempre torço pra que esses caras sejam como o Luciano, que foi trocado pelo Everton, lembra? O perna de canela de vidro, o que é o apelido dele de maré, é um Fiat Elba, que era um Fiat Elba batido. E o Luciano veio e surpreendeu, até hoje, um dos melhores jogadores do São Paulo. Eu não espero que sejam um Calazans da vida, um Negeba, um Birubiru, um Itamai Cossuel, William Trator Sem Freio, tantos perebas aí que o São Paulo contratou, que não eram conhecidos e continuaram sendo desconhecidos depois que passaram pelo São Paulo. Eu sempre torço pra que esses caras sejam novos Lucianos. O problema, gente, que a gente tem que entender é o seguinte, é a contratação de um clube que não tem dinheiro. Você vê, o Pedrinho tá emprestado com opção de compra no final do contrato. O que eu acho errado é o seguinte, a gente tem falado muito aqui, sobre esse blá blá blá, esse papo furado da diretoria, reconstrução, já vai gastar, supostamente, 5 milhões nesse goleiro aí, que pra mim é mais ou menos do mesmo nível dos que tão lá. Talvez um pouco melhor, mas é do mesmo nível. Pra mim, não é o cara que chega, pega a camisa titular e vai resolver os problemas do São Paulo. Eu já falei aqui, tenho dito em outros vídeos, já falei sobre isso. Eu investiria pesadíssimo num goleiro titular, não reserva, de nenhum clube, se fosse pra investir em goleiros de outros clubes que tão jogando com contrato, investiria pesado num titular, não num reserva, terceiro reserva, investiria pesado num goleiro. Mas antes de investir pesado em qualquer goleiro, antes de fazer qualquer coisa, eu pagaria o que deve pros jogadores. É o princípio básico de toda empresa, de todo lugar, de sucesso. É você pagar os seus funcionários. O São Paulo estaria gastando 5 milhões na contratação desse goleiro, devendo pros jogadores que tão lá ainda. Então, pra mim, isso só demonstra que esse papo de reconstrução, esse papo de administração responsável, de responsabilidade financeira, se não pagar os jogadores, pra mim isso não passa de blá blá blá, não passa de papo furado, não passa de conversinha pra torcedor dormir. Então, eu não estou soltando fogos de artifício por esses nomes aí que surgiram. Não acho que sejam jogadores ruins. Eu prefiro esses caras do que o Marcos Guilherme, mas que foi anunciado aí, todo mundo é São Paulino. Eu prefiro esses nomes. É claro que a gente não vai criticar sem buscar as entrarem em campo. Rezo, torço pra que esses caras sejam iguais ao Luciano e superem as expectativas da torcida. Só que, em primeiro lugar, antes de fazer qualquer coisa, eu pagaria o que se deve pros jogadores. Eu acho isso o mais básico possível de uma diretoria que se diz responsável, que trabalha consciente, que não vai dar passo maior que a perna. É isso. Em todo caso, vamos esperar pra ver se confirma a contratação desse goleiro, se saem os valores mesmo específicos, se foram 5 milhões mesmo. Mas, acima de tudo, eu quero saber a sua opinião. O que você acha desses jogadores? O que você acha desses supostos reforços? Por enquanto, só o Pedrinho tá 100% confirmado, mas existe sim a negociação com o Marcos Paulo e com o Rafael. Eu quero saber muito a sua opinião, o que você pensa sobre isso. Lembrando, somos patrocinados pelo esportesbet.io, você pode fazer sua aposta no futebol feminino. Pra mim, dá São Paulo empate. A minha aposta vai ser São Paulo empate. E aí, o seguinte, não se esqueça, 9h20 da noite, o link vai estar na descrição do vídeo, você confere e assiste junto comigo o Santos e São Paulo, semifinal do Campeonato Paulista, jogo direto da Vila Belmiro, tá bom? Se inscreva no canal, deixe seu like pra você concorrer à camisa de quando a gente chega a 480 mil inscritos. E no Momento Maguila de hoje, um abraço pro Alex Santos de Nova Serrana, Minas Gerais, Sérgio e pro filho Alexandro de Brusque, Santa Catarina, e pro Carlos Júnior, que a gente assiste de Portugal e Lisboa, que tá super feliz tanto com o Brasil como com a seleção de Portugal. Fiquem com Deus. Espero vocês 9h30 da noite no link que eu vou deixar pra vocês. Totalmente de graça, hein? Já vamos começar a passar raiva já, se preparando pro ano que vem. Passa raiva não, espero que com as meninas a gente não passe raiva. Mas já vamos ambientando como é que vai ser o São Paulo e vamos fazer o react. Vai ser menos, eu garanto que eu vou ter menos chance de morrer do coração do que com futebol profissional. Fiquem com Deus. Sorte e abraço pra vocês. Aqui vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Fiquem com Deus. Até já. Um abraço.